Fala pessoal, hoje eu vim falar com você sobre Wesley Moraes, sobre a boa dor de cabeça para Mano Menezes, também Inter e São Paulo, confronto importantíssimo, podemos dizer até um jogo de 6 pontos nesta quarta-feira e é claro, o assunto do momento, o que todos vocês querem saber, eu trarei para vocês o que eu sei sobre a situação entre Internacional e Benedetto, cada um está falando uma coisa diferente, alguns colegas falam que ele já está bem encaminhado, outros dizem que não teve proposta, então vou trazer para vocês o que eu sei em relação ao atacante do Boca Juniors, Benedetto. Mas antes, deixa eu te convidar, você gosta de apostar, você tem conhecimento esportivo independente do esporte que seja, não precisa ser somente futebol, gosta de vôlei, gosta de hóquei, gosta de rugby, enfim, o lugar para você apostar é na KTO, kto.com, entra lá, o endereço está aqui no canto da tela, entra em kto.com e te registra, usando o código Lennon, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, ou seja, conta nova, usou o código Lennon, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, deposita 100 reais, ganha 20 reais em apostas, deposita 50, ganha 10 reais em apostas, não tem mistério, é só usar o código Lennon, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar então por partes, vamos começar falando sobre Wesley Moraes. Wesley Moraes, o atacante de Premier League, que todo mundo esperava que desse certo, um cara que vem do Aston Villa, futebol de primeiro mundo, mas em 21 jogos com a camisa do Inter, somente dois gols e péssimas atuações. Wesley Moraes, eu não estou aqui para desmerecer o profissional, porque cada um tem seus corres no dia a dia, mas é um dos piores camisas 9 que eu já vi no Internacional, um dos piores centroavantes que eu já vi no Inter. Desengonçado, lento, erra muitos passes, não consegue acompanhar, parece o ritmo da bola, o ritmo do jogo. Eu sei, ele teve uma grave lesão e eu sei que isso com certeza afetou o jogador, mas falo pelo que eu vi dele no Internacional. Não deu certo, foi muito mal e agora o Inter, enfim, conseguiu repassar o seu empréstimo. O Inter já queria há muito tempo repassar o empréstimo do Wesley Moraes. Primeiramente, que foi um jogador que não deu resultados dentro de campo e além de não dar resultados dentro de campo, é um jogador que teve alguns problemas. Como vocês sabem, eu já trouxe por aqui, o empresário dele foi para algumas rádios da capital e falou mal de Mano Menezes, falou que ele não recebeu oportunidades, mostrou indignação e isso causou um mal estar nos bastidores do Internacional. Não com outros jogadores, mas sim na comissão técnica, pela exposição que seu empresário fez e também na diretoria do Inter. Então sim, o Internacional já não queria mais o Wesley Moraes por estes motivos, mas o Aston Villa não quer o jogador de volta. O Aston Villa não queria reaproveitar o seu atleta, talvez por ter visto que hoje ele é insuficiente para jogar no futebol inglês também. Então, diante disso, o Internacional estava procurando um novo clube para repassar o seu empréstimo e o Inter achou o levante da Espanha. O levante da segunda divisão da Espanha deve ser o destino de Wesley Moraes. O atacante não deve jogar mais com a camisa do Inter. E isto já traz o impacto principalmente nos cofres, porque o Internacional neste momento paga parte do salário do atleta, que fica na casa dos R$ 400 a R$ 500 mil por mês. Ou seja, R$ 400 a R$ 500 mil por mês agora de economia para o Internacional em um atacante que não jogou absolutamente nada e hoje é a terceira opção. E os colorados também tiveram uma boa notícia nesta semana. Por quê? Porque Wanderson está de volta. Na semana passada, eu trouxe as informações de que o Wanderson já estava treinando correndo em volta do gramado, mas agora já está treinando com bola e deve estar à disposição de Mano Menezes para a partida desta quarta-feira diante do São Paulo. E isso traz uma dor de cabeça boa, digamos assim, para o Mano Menezes, porque agora ele tem duas ótimas opções para a posição. Nós tínhamos um medo muito grande do Wanderson, que era talvez o principal jogador do Inter, ser artilheiro do Inter, ter se machucado. Como o Internacional ficaria sem o atleta? Entrou o Pedro Henrique, correspondeu e está muito bem. Então, neste momento, o Mano Menezes tem esta dor de cabeça. Só vai jogar um, ou o Wanderson ou o Pedro Henrique. Mas para o Mano Menezes, para o Internacional e para nós, torcedores, é uma ótima notícia. O Internacional tem duas ótimas opções para a posição, independente de quem for o titular, e eu acredito que será o Wanderson, naturalmente retomará a titularidade, mas independente de quem for o titular, o Inter está muito bem servido. São dois ótimos atletas. Já falei algumas vezes por aqui, a diretoria do Internacional teve diversos erros, diversos problemas, mas fato é, montou muito bem o elenco para esta temporada. Será campeão de alguma coisa, do brasileiro ou da sul-americana? Não sei. Não tenho bola de cristal. Mas foi montado um time competitivo, com boas opções para praticamente todas as posições. E agora, então, o Mano Menezes tem esta boa dor de cabeça com o retorno de Wanderson, que já deve estar à disposição para a partida contra o São Paulo. E, aliás, um São Paulo que virá muito desfalcado para jogar contra o Internacional. O São Paulo pode ter até 12 desfalques para a partida contra o Inter no estádio Beira Rio. Alguns dos principais desfalques são Caleri, que é um dos artilheiros do clube. Patrick também está fora da partida. Miranda está fora. O próprio Arboleda está fora. Reinaldo está fora. Então, entre titulares e reservas, são 12 desfalques contra o Inter. O Inter tem seus desfalques? Tem. A gente sabe. Mas o São Paulo vem numa situação bem complicada, bem crítica, enfrentar o Internacional. Não crítica dentro de campo, pois está, na medida do possível, conquistando resultados, mas com muitos desfalques, então, muitos jogadores importantes para enfrentar o Inter. Aliás, o Inter espera um público de 25 mil torcedores no estádio Beira Rio nesta quarta-feira. Os portões 3 e 7 novamente estão esgotados. Coincidentemente, os portões em que o Inter tem feito promoções. E, por último, eu sei que vocês estão aguardando esta novela Benedetto. É o nome talvez mais citado pelos torcedores colorados e por colegas de imprensa nos últimos dias. Benedetto, que está numa fase ruim no Boca Juniors, não está num momento bacana por lá e, mesmo assim, tem 12 gols já nesta temporada. Então, apesar da fase ruim no futebol argentino, ainda é melhor do que os nossos atacantes, ou a maioria deles neste momento. E muitos colegas têm dado informações diversas. Alguns dizem que ele está muito próximo do Inter, outros dizem que o Internacional ainda não fez proposta. Então, vou trazer para vocês a informação que eu tenho em relação a isso tudo, tá bom? A informação que eu tenho é que, até o momento da gravação deste vídeo, às 18 horas e 40 minutos desta terça-feira, 19 de julho de 2021, o Internacional ainda não fez proposta oficial para o Boca Juniors e para o jogador. Eu vi alguns colegas falando que o atleta já estava perto de acertar com o Inter. Não é a informação que eu tenho. Isso quer dizer que o atleta não vai fechar com o Inter? Não digo isso. Óbvio que não. Mas a informação que eu tenho para passar para vocês é que, até este momento da gravação deste vídeo, o Inter não fez uma proposta oficial por Benedetto. Se eu gostaria da venda do Benedetto, óbvio que gostaria. É um grande jogador, é um grande atacante e, apesar da fase não ser boa ou não ser a melhor possível, é um cara que hoje chega, coloca a camisa 9 e é titularíssimo no Internacional. Resolve o problema do último homem que hoje o Inter tem. É um jogador acima da média para a maior parte dos clubes brasileiros. Repito, apesar da fase que não é tão boa assim. Está longe de ser ruim, né, gente? Está fazendo gols, tem uma média boa de gols neste ano, mas a gente sabe que já esteve num nível melhor. É um atleta que é caro, um atleta com salário na casa de um milhão por mês. Então, um jogador que excederia hoje o teto do Internacional, excederia o teto que o Inter paga para os atletas neste momento. Mas é aquele negócio, jogador diferenciado, jogador realmente que é o cara que chega, coloca a bola embaixo do braço, como a gente diz, e resolve. É caro. Futebol se faz com dinheiro. Óbvio que eu não acho que o Inter tem que cometer loucuras e pagar um milhão e meio por jogador nenhum. Mas ali, até um milhão, para um cara que vai chegar numa fase decisiva de Copa Sul-Americana e vai resolver o problema do Internacional no ataque, acho completamente plausível. Mas, repito, até o momento, o Inter não fez proposta oficial pelo jogador. Houve uma sondagem. Sondagem é diferente de proposta. Mas, sim, o Inter deve fazer ainda nesta semana a proposta e espera com isso que o jogador aceite e venha para o estádio Beira-Rio. O que tu acha de uma possível vinda do Benedetto? Mesmo se for por um salário de um milhão por mês, tu acha que vale a pena ou o Inter não deve cometer uma loucura, digamos assim? Isso não quiser o Benedetto, quem tu gostaria que o Internacional contratasse? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.